Oi E aí O peixe Norma do sul do lado Norma do desculpeira É E desce o Santos, no Carviva lançamento Pra Mendoza, lado esquerdo, matou no peito Vê Testa, vai dentro do lado Vê Testa, vai dentro do lado Vê Testa, vai dentro do lado O que é o Santos? 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 O que é o Santos?